Olá pessoal, aqui quem fala é o Marques, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar um novo vídeo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam seu like e compartilham com seus amigos e também que deixam suas perguntas e demais sugestões ou informações. Agora eu vou apresentar o último vídeo da série da linha BBB, na qual eu vou apresentar o modelo BSG43, que é a linha Select, que é o irmão menor do BSG50, que no caso, aqui está. A diferença deste modelo em relação ao BSG50 não é na sua armação aerodinâmica, não se aplica aqui também na parte das hastes, como são praticamente iguais os modelos, mas no BSG50, no vídeo anterior, como a lente é integrada, ela possuía saídas laterais no canto aqui, para a ventilação. No caso do Select, a lente também é integrada, também são lentes intercambiáveis de policarbonato, porém ela não possui esse sistema de ventilação na área superior. E como pode ver, a lente também é relativamente menor. No kit, a lente de categoria 3, para total exposição ao sol, com fator UV, ultravioleta, proteção, a lente amarela, de fator 0, para utilização em ambiente nublado ou noturno, e a lente de fator 1, no caso, para utilização em ambientes nublados ou com sol de baixa intensidade. Nesse caso também, você vai ter à disposição para você a bolsa para limpeza e transporte, e a case rígida, também para transporte do produto. A garantia da BBB é de 6 meses contra defeito de fabricação, produto original e com envio imediato desta unidade. Caso tenha dúvidas, informações ou deseja fazer investimento, consulte-nos. Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet.